As festas de vaquejada Acaso que acontece que o vaqueiro se aborrece Quando o aldeirida cresce, sabemos que ele merece Mas o povo reconhece, vaqueiro merecedor Se está correndo morão, derrubando barbatão Chamando o povo atenção, durante a competição O povo com vibração, e vê se aí tem valor Tem corridas de morão, se arranja amor Se vê cavalos de fama e boi corredor Passa o boi e um imprensado, um cavalo a cada lado Dois vaqueiros preparados, correndo bem encostados Pra serem classificados, na inscrição que comprou Quando o vaqueiro se abaixa, que procura a calda e acha Liga a chuva e nem faz marcha, deixa o boi no meio da faixa Vale o boi e a terra raja, essa dupla já ganhou Vem um vaqueiro valente, bravo e puxador Discutir com o juiz, mal atuador Na hora que o boi saiu, o vaqueiro atrás seguiu Deu no boi, o boi caiu, e o povo em pesa aplaudiu O juiz fez que não viu, disse esse foi eu não dou O vaqueiro embraveceu, por ter um direito seu Perguntou se o boi valeu, o juiz esmoreceu Pensou, pôde e respondeu, valeu, valeu, sim senhor Mulher não te orgulha tanto Que orgulho não vale nada Eu já vi mulher formosa, que parecia uma rosa Tentou de ser orgulhosa, terminou sendo odiada Lembras que há tempo passado, eu quis ser seu namorado E por tido chateado, hoje sou quem dou risada Hoje tu te orgulha tanto, amanhã derrama o pranto Ao saber que o homem é santo, vai conter, não teme a nada Tu te orgulha em ser cheirosa, ser bonita e vaidosa Quero te ver orgulhosa com tua idade avançada Mulher não te orgulha tanto Que orgulho não vale nada Meu orgulho te abrilhanta, te encanta e desencanta Tu me parece uma santa, mas não és imaculada Toda loucura é perdida, do orgulho és convencida Que passou a mulher da vida e orgulho não vale nada Tu te orgulha porque tu ouvisse eu dizer Que quando a gente morrer, do mundo não leva nada Teu orgulho te abrilhanta, te encanta e desencanta Tu me parece uma santa, mas não és imaculada Toda loucura é perdida, do orgulho és convencida Que passou a mulher da vida e orgulho não vale nada Tu te orgulha porque tu ouvisse eu dizer Que quando a gente morrer, do mundo não leva nada Música Ô Ângela, ô Ângela, seu namorado sou eu Ô Ângela, ô Ângela, meu amor é todo seu Ângela, esse seu olhar, esse jeito de falar Dá muito bem pra notar, que quer volta novamente Mas não dá mais pra voltar, já tem tudo em seu lugar Do botão desde achar tudo um pouco diferente Na cama que nós dormia está dormindo outra Maria O amor que eu mais queria chegou em mim de repente Essa mulher pra mim é uma joia de mulher O que eu quero ela quer, tudo pra ela é presente Entre as mulheres massa, você é a super massa Do lugar que ela passa, do lugar que ela passa Enlouquece muita gente Só anda se rebolando, se conversando e apertando Pois não foi, tá me beijando, isso é que é mulher pra frente Eita Ângela, amor valente Eita Ângela, amor valente Ângela, esse seu olhar, esse jeito de falar Dá muito bem pra notar, que quer voltar novamente Mas não dá mais pra voltar, já tem tudo em seu lugar Do botão desde achar tudo um pouco diferente Na cama que nós dormia está dormindo outra Maria O amor que eu mais queria chegou em mim de repente Essa mulher pra mim é uma joia de mulher O que eu quero ela quer, tudo pra ela é presente Entre as mulheres massa, você é a super massa Do lugar que ela passa, enlouquece muita gente Só anda se rebolando, se conversando e apertando Pois não foi, tá me beijando, isso é que é mulher pra frente Eita Ângela, amor valente 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 Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá O poder da ciência humana, há muito a se admirar, as trunes rasgando as serras, navio cortando o mar Faz avião voador, só não faz igual o senhor, e fez o meu beija-flor voar pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá Meu amor brigou comigo, não queria me beijar, mas um dia no jardim, passeando no pomar Ela viu meu beija-flor, sugar perfume da flor, seu coração se abrandou e voltou a me procurar Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá O poder da ciência humana, há muito a se admirar, as trunas rasgando as serras, navio cortando o mar Faz avião voador, só não faz igual o senhor, que fez o meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá Meu amor brigou comigo, não queria me beijar, mas um dia no jardim, passeando no pomar Ela viu meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, dos ares se venerou, as asas mudou-dou e voou pra cá Oh meu Deus, que tristecina do homem que é beterrão, bebe cana e se embriaga e fica na contramão Ele entra nas bodegas, lá bebe que se embebeda, tombando e caindo as quedas, é triste a situação Fica nas calças das leias, com suas palavras feias, a noite vai pra cadeia e sua cama é o chão Meia-noite se maldiz, oh Deus, o que foi que eu fiz? Oh cachaça infeliz, me botou nessa visão E manhã ele imagina e a polícia determina, correndo faz a faxina Ele diz eu não, eu não, eu caí nesse fracasso, sei que de medo eu não faço Morro e faxina eu não faço, essa é minha opinião Eu não sou rapaz à toa, vai chamar minha patroa Porque ela é gente boa e me tira dessa prisão A patroa foi chegando, o moço se lamentando Pediu pra ela rogando, pra não dizer ao patrão Ô moço eu vi lhe atender, mais um pedido fazer Se é pra deixar de beber, patroa eu não deixo não Foi escrita essa toada, zito e zete camarada Colegas de cachaçada, chevia dos beberrãos Música 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 Seja outono ou inverno, primavera ou verão Eu tenho minha paixão, seja ela em qualquer clima Mas mulher, cavalo e cela só presta com o homem em cima Com o homem em cima, com o homem em cima Mas mulher, cavalo e cela só presta com o homem em cima Mas mulher, cavalo e cela só presta com o homem em cima Com o homem em cima, com o homem em cima Mas mulher, cavalo e cela só presta com o homem em cima Música Se tiver um cabelão ou curtinho, decodado Vestidinho transparente, o telão todo filmado Gosta de fazer amor, cantando e fazendo rima Mas mulher, cavalo e cela só presta com o homem em cima Com o homem em cima, com o homem em cima Mas mulher, cavalo e cela só presta com o homem em cima Música Seja uma professora, uma grande advogada E se for uma doméstica, uma cor ou educada O homem se apaixona, o padre deixa a batina Mas mulher, cavalo e cela só presta com o homem em cima Com o homem em cima, com o homem em cima Mas mulher, cavalo e cela só presta com o homem em cima Música 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 Eu sou o vaqueiro afamado do sertão Uso gibão, guarda feio de verneira O meu cavalo é disposto e tem coragem Não respeita a ramagem nem galhos de casqueira Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu sou o vaqueiro do gado do meu patrão Vivo seguindo a poeira da estrada Estou feliz nessa vida de vaqueiro Alegrando os fazendeiros com amor e contoadas Ei, 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 ei Usa o chibão, guarda-peito e perneira O meu cavalo é disposto e tem coragem Não respeita ramagem nem galhos de categueira Ei, ei, boiada Ei, 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 ei Ei, ei, boiada Ei, 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 boiada Eu sou vaqueiro do gado do meu patrão Vivo seguindo a poeira da estrada Estou feliz nesta vida de vaqueiro Alegrando os fazendeiros com apoio e pontuada Ei, 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 boiada Ei, 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 ei Ei, 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 boiada Ei, 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 boiada Eu vou contar Um exemplo que se deu no meu sertão Um boi de carro chorou, alho reiado no chão Vi as lágrimas derramar quando vi alguém chegar Comprando boi pra matar com a feixeira na mão Pobre de um boi de carro Além de velho e cansado A canga e o cabeçalho lhe deixaram machucado Trabalharam muito e sofrer e até medo pra morrer Sem ninguém lhe defender se acabar injustiçado O dono sem coração mandou chamar o marchante O boi estava deitado na beira de uma vazante O boi de carro gemia como quem já conhecia Tava marcado o seu dia, o seu caso é cruciante Quando o marchante chegou, se levantou, boa sorte Remoendo e caminhando para o sul e para o norte O rango no pé do morro como quem pede socorro O latido do cachorro anuncia sua morte O carreiro foi chegando nos momentos cruciais Boa sorte acompanhando um na frente e o outro atrás Berrando aos pés do carreiro como quem diz companheiro Cabeçalho e tamoeiro Eu sei que não puxo mais Pelo jeito boa sorte só faltava conversar Dizendo assim ao carreiro tão querendo me matar Chegou uma ventana Chegou uma ventania no pé de um escribaria O vento lhe defendia levando tudo pro ar O dono estava encostado na cancela do morão Caiu um pau da porteira Caiu um pau da porteira me derrubando no chão Quebrando duas sustelas entre os mães da cancela O vaqueiro sentinela chorava de emoção Caiu também uma chante dizendo assim o que foi O patrão disse O patrão disse boi velho boa sorte me perdoa O machante se assombrou, perdi o perdão e falou Até a faca quebrou, nunca mais eu mato um gol O patrão reconheceu esse mistério sagrado Um boi que trabalhou tanto puxando o carro pesado O boi se ajoelhou e seu carreiro chorou E sentindo a mesma dor com boa sorte abraçado Esse caso aconteceu na fazenda João de Barro Boa sorte viu um anjo que fez o seu desamar Nunca mais nem sem matar nem também de judiar É preciso respeitar as lágrimas de um boi de carro Não, não, não... E sentindo a ver o seu desamar A mulher bem desenhada, a loira mora enloucorada Sorritente e educada, chama todos a atenção Onde ela chega é aceita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Mulher linda e atraente, mega, fácil e decente Mexe na alma da gente, em qualquer recepção Nenhum homem lhe rejeita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Mulher perfeita e charmosa, bem bonita e bem vengosa Traz o perfume da rosa, aroma da seduzão Qualquer ventrela e feita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Mulher loura ou morena, média, faixa ou pequena Sendo linda vale a pena a sua apresentação Lua pássarela estreita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Uma mulher elegante, delgada e bem fascinante Sua beleza garante, vencer a competição Até quando ela se deita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Mulher rica de beleza, é chamada de princesa Onde chega faz surpresa, leva o nome de avião Da esquerda pra direita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Mulher do olhar ligeiro, linda do andar faceiro Consegue o lugar primeiro, dentro do meu coração Pra ser missa está eleita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Tendo linda formosura, um pé fio com boa altura Arrumada de cintura, dessas tipo violão Pra quem gosta é a receita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão 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 Dói paixão danada, dói de dia, dói de noite, dói até de madrugada Dói paixão, dói saudade, agora eu encontrei o meu amor de verdade Menina, você chegou pra dar vida à minha vida Eu que vivia sem vida nessa vida tão sofrida Quando eu olhei nos seus olhos, você também me olhou As nossas mãos se apertaram, meu coração disparou Dói paixão, paixão danada, dói de dia, dói de noite, dói até de madrugada Dói paixão, dói saudade, agora eu encontrei o meu amor de verdade Menina, eu não sabia que esse mundo é tão ingrato Você fez pouco de mim, mas depois pagou o fato Menina, segure agora no balançar da rodeira Vai ter que ficar comigo, mesmo que você não queira Dói paixão, paixão danada, dói de dia, dói de noite, dói até de madrugada Dói paixão, dói saudade, agora eu encontrei o meu amor de verdade Dói paixão, paixão danada, dói de dia, dói de noite, dói até de madrugada Dói paixão, dói saudade, agora eu encontrei o meu amor de verdade Menina, você chegou, brava vida, minha vida Eu que vivia sem vida, nessa vida tão sofrida Quando eu olhei nos seus olhos, você também me olhou As nossas mãos se apertaram, meu coração disparou Dói paixão, paixão danada, dói de dia, dói de noite, dói até de madrugada Dói paixão, dói saudade, agora eu encontrei o meu amor de verdade Menina, você chegou, brava vida, minha vida Eu que vivia sem vida, eu que vivia sem vida, nessa vida tão sofrida Quando eu olhei nos seus olhos, você também me olhou As nossas mãos se apertaram, meu coração disparou Dói paixão, paixão danada, dói de dia, dói de noite, dói até de madrugada Dói paixão, dói saudade, agora eu encontrei o meu amor de verdade Dói paixão, paixão danada, dói de dia, dói de dia Boa Cicadudo Tanta Quando o jovem se mudou De general Marina, no Paraná, trabalhou Numa grande companhia, foi na via São Garcia que ele se dedicou Trabalhou no Paraná, na cidade de Londrina Foi na via São Garcia, só quebra o tabu Se tornou comerciante, num área importante, na Valdearacaju Boa Cicadudo Tanta, era uma reserva moral Trabalhador e honesto, a ninguém não fez o mal Ajudou a muita gente, honrando decentemente na área comercial Só sabia construir em cada campo um amigo Mas morreu assassinado por um assaltante inimigo Sofrer assim não podia, nem passar essa agonia Me conformar não consigo Morreu em 95 com 56 anos É agindo a um assalto com os bandidos tirando Foi uma fatalidade e para o bem da verdade Se acabou no Sérgio Pano A viúva Dona Luz chorando compadecida Os seus filhos e os seus netos devoram a sua vida Ficam lembrando também desse cidadão de bem De uma família querida A doutora Rosa Mélia e o seu filho Paulinho Sua filha Ana Luísa, pessoa que sinto aqui Ainda tem duas priminhas, tem Julinha e tem Luminha Que completam Moacir Moacir foi acusado de ter matado seu pai A justiça aqui da terra desse jeito assim não vai Me judiou, fez afronta, ela me deve uma conta Que do meu peito não sai Eu juro por Deus, eu juro, sinto queimar minha alma Tem noite que perco o sono, tem dia que perco a calma Pois essa mão assassina lá na tribuna divina Vai me pagar esse trauma Moacir, filho, agradece ao apoio que foi dado Do doutor Rodo Marques ao migrante é seu prezado Do doutor Luiz Mendonça me prestou a confiança de um homem considerado Teve coronel Anselmo e também coronel Meira E o sargento Fagundes Maria Amélia Primeira Saudoso Elias é Santana, figura eminente humana Foi forte como a arueira O Gilberto Vila Nova e o amigo Nestor Faro O senhor Miguel Cardoso também lhe deu um amparo Dona Maria Cardoso junto com comadre Irene passaram a noite em claro Compadre Andréia Melins e o amigo Ernesto Ferreira Saudoso Beto Alfinete que desatava a ponteira São amigos desse jeito que guardo dentro do peito e carrego pra vida inteira Maria do Carmo Alves, senadora de verdade Os meus agradecimentos com muita sinceridade Do amigo Moacir que pode lhes garantir não ter desonestidade O Moacir agradece ao coronel Prudente A Givaldo Nascimento que é gente da nossa gente É fazendeiro e fazendeiro É fazendeiro e vaqueiro, dá valor aos tuadeiros, possui cavalos valentes O povo é quem vai julgar se sou culpado inocente Desse ato tão cruel machuco é da gente Jesus lhe cubra com véu lá no manto azul do céu Jamais sai da minha mente Jesus lhe cubra com véu lá no manto azul do céu Jamais sai da minha mente Música Música Somos cancioneiros do gado Nas vaquejadas Somos guerreiros Nas caminhadas da vida cotidiana Cantamos mensagens para todos os brasileiros Nas caminhadas da vida cotidiana Cantamos mensagens para todos os brasileiros Medeiros Neto tem festa de vaquejada Parque Gideon Botelho Inspira os cancioneiros Nas arquibancadas a plateia aplaude mais Nas sombras dos bambuzais Prestigiando os vaqueiros Nas arquibancadas a plateia aplaude mais Nas sombras dos bambuzais Prestigiando os vaqueiros Medeiros Neto Medeiros Neto Eu vou chorar de saudade Da tua comunidade Do teu povo hospitaleiro Dos boiadeiros Que andam pelas estradas Dos mugidos Das boiadas Dos curragios Fazendeiros Dos boiadeiros Que andam pelas estradas Dos mugidos Das boiadas Dos curragios Fazendeiros Medeiros Neto Vai aguardar os vaqueiros Até o cunecer a peão Não esquece os toadeiros Medeiros Netenses São ourinhos do progresso Cantaram nosso sucesso Nas sombras dos perquiseiros Medeiros Netenses São ourinhos do progresso Cantaram nosso sucesso Nas sombras dos perquiseiros Nas sombras dos perquiseiros Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Onde tu tá, vaqueiro? Vaqueiro, onde tu tá? O chafote, chateguinho Cara véia, vem cantar Se tu isento e chateguinho Vão lhe homenagear Cara véia lá coando Morava em Maceió Natural lá de chão preta Se destacou no forró Cara véia foi cantar Fazer festa de vaqueiro Foi cantar com o Gonzagão Junto a Jackson do Bandeiro Cara véia aqui na terra Como todo ser humano Foi morar no andar de cima Deu a vida ao desencão Viajou Viajou, foi muito cedo Montado em seu alazão E assim que do destino Partindo sem explicação Onde tu tá, vaqueiro? Vaqueiro, onde tu tá? O chafote, chateguinho Cara véia, vem cantar Se tu isento e chateguinho Vão lhe homenagear Cara véia foi um sonho Foi estrela que brilhou Foi o rio, foi a fonte Água corrente que secou Era um sapiá da mata Usava chapéu de cor Seu sucesso, um estouro Só a saudade ficou Saudade familiares Saudade da multidão Saudade da vaquejada Saudade do meu sertão Partiu, deixou amizade Rastros por onde passou Dos apoios que soltava Nas troadas que cantou Onde tu tá, vaqueiro? Vaqueiro, onde tu tá? O chafote, chateguinho Cara véia, vem cantar Se quiser de chateguinho Vão lhe homenagear Vão lhe homenagear Nossa sincera homenagem A ele que foi E sempre será A cara metade das vaquejadas A você, cara véia Nossa eterna gratidão Por ter cantado e encantado Os palcos da vida Trazendo alegria Aos vaqueiros do meu sertão Descanse em paz Aqui na terra Iremos prosseguir Defendendo a arte De ser fortestino Valeu! Valeu! Baqueiro, véi! howê! Asp Traição e covardia me atingiram com desfém Trabalhei, lutei, venci, depois de ganhar, perdi Me escocei com ninguém Por ter lutado por quem e um bandido marginal E a coisa diz igual, pra que fazer tanto mal A quem só fez o bem Quebrasse minha vidraça, fazendo grande chantagem Beber esse meu vinho na taça, por ver se a mão que te abraça Eu nunca fiz com ninguém Bandido ladrão mentia, inventou até viagem Me roubou com covardia, com dez reais em quantia Pra pagar sua passagem Roubasse minha sanfona, é cabra ruim esse trem Eu quase fui abatido do jeito que fui traído Pelo Judas de Belém O mal que a inveja faz, às vezes vantagem tem O olho grande é voraz, caí traído por trás Me fizeram de refém Vi meu sangue derramando por a maldade de alguém Porque fui esfaqueado por dois bandidos covardes Que me informam de ninguém Pra quem calar minha voz, que muita gente não tem Um anjo ouviu meu pedido, me ajudou eu ferido Na hora de Deus amém Não fiquei só no deserto, que comigo tinha alguém Eu vi a morte de perto, o ruim de um anjo por certo Que ali valia você Deus é justo e positivo, que quando promete vem Eu sou um homem de fé, de duas vidas também Quem tem a vida comprida, o mundo não lhe intimida Dos riscos que ele tem Ó meu Deus, muito obrigado Que o mundo vai vir e vem Os amigos do meu lado Família é laço sagrado Que é fruto de Deus também Tá escrito eu tenho livro Que muitos ficam aquém Que quem com o ferro fere Com o mesmo ferro é ferido Você só vale o que tem Está no livro sagrado Que escreveu Marcos além Que Deus perdoa os pecados Quem do juiz é culpado Paga sua conta também Música 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 Eu sou vaqueiro, tem vaquejada, nós vamos pra gurupi, nós vamos dar na boiada Eu sou vaqueiro, tem vaquejada, nós vamos pra gurupi, nós vamos dar na boiada Tem festa de vaquejada, nós vamos pra gurupi, e o douro sai do jiqui pesado que nem um trem Nosso amigo Igui do Vale, do Parque Igui do Vale, ele é quem promove a festa dos vaqueiros da nota 100 Música Preza do Igui do Vale, tem um parque estruturado, tem pista, curral e gato, boi trancos, puma de brama Tá bonita, vaquejada, tem a nata brasileira, tem vaqueiros de primeiro e grupos que já tem fama Eu sou vaqueiro, tem vaquejada, nós vamos pra gurupi, nós vamos dar na boiada Eu sou vaqueiro, tem vaquejada, eu sou vaqueiro, tem vaquejada, nós vamos pra gurupi, nós vamos dar na boiada Esse moço Igui do Vale, faz festa com animação, shows com várias atrações pra gente se divertir Igui é uma força extrema, é um vaqueiro preparado, que também é premiado com o povo de gurupi Nossa linda gurupi, recebe o Brasil inteiro, isso é festa de vaqueiro marcado no calendário Todos nós lê no cenário, vaqueiro de todo o estado, viaginhos de lado a lado, mostrando a TV diário Primeira semana de junho, tem a grande vaquejada, curupi fica enfeitada com uma estrela que surgiu E que do vale é gentil, e o parque dando risada, é a festa mais premiada dos vaqueiros do Brasil Eu sou vaqueiro, tem vaquejada, nós vamos pra gurupi, nós vamos dar na boiada Eu sou vaqueiro, tem vaquejada, nós vamos pra gurupi, nós vamos dar na boiada Eu sou vaqueiro, tem vaquejada, nós vamos pra gurupi, nós vamos dar na boiada Eu sou vaqueiro, tem vaquejada, nós vamos pra gurupi, nós vamos dar na boiada Alô, raqueira, manda o meu Brasil, vamos pra vaquejada no estado do Tocantins, no parque do vale Na capital da amizade de um povo trabalhador, na cidade de gurupi Vamos neto, vamos descer na boiada, manda boi, manda boi, vai, cai em boi aí embaixo Música Música Obrigado.